RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício de campo de direções. E, para isso, eu tenho o seguinte aqui. Ao desenhar o campo de direções da equação diferencial dy dx igual a y menos 2x, eu colocaria pequenos segmentos de retas em pontos selecionados no plano x, y. Complete as sentenças, ou seja, essas sentenças aqui. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Primeiro, nós temos no ponto , eu desenharia um pequeno segmento com inclinação. E, para calcular a inclinação desses pequenos segmentos, nós utilizamos essa equação diferencial aqui. Basicamente, você substitui esse ponto aqui. Ou seja, quando x é igual a menos 1, y vale 1. E, sabendo disso, qual é a derivada de y em relação a x? É isso que essa equação diferencial nos diz. Portanto, substituindo o ponto na equação diferencial, nós vamos ter 1 menos 2 vezes menos 1, que é igual a 3. Portanto, eu desenharia um pequeno segmento com uma inclinação de 3. e nós fazemos a mesma coisa para esses dois pontos. E, nesse caso, quando o x valer zero, o y vai valer 2. E aí, vamos ter dy dx igual a 2 menos 2 vezes o zero. E, se eu cancelar isso, a inclinação vai ser igual a 2. Então, eu desenharia um pequeno segmento com inclinação de duas unidades. E, por fim, nesse caso, o x vai valer 2 e o y vai valer 3. Portanto, dy dx vai ser igual a 3 menos 2 vezes 2. Isso aqui dá menos 4, com mais 3 vai ser igual a menos 1. Então, essa inclinação vai ser igual a menos 1. Isso é tudo que o exercício nos pede. Mas, só para ter uma ideia geométrica, eu vou desenhar um plano cartesiano aqui. E eu posso colocar os pontos aqui. Mas, primeiro, eu vou colocar aqui 1, 2 e 3. Aqui, 1, 2 e 3. Aqui, menos 1, menos 2 e menos 3. E aqui, menos 1, menos 2 e menos 3. Basicamente, nesse ponto aqui, que é o ponto , que está aqui. E nós temos que representar essa inclinação com um pequeno segmento. A inclinação de 3 unidades seria algo mais ou menos assim. No ponto , a inclinação é de 2 unidades. Ou seja, nesse ponto , a inclinação está mais ou menos assim. E, por fim, no ponto , nós temos a inclinação igual a menos 1. Então, aqui no ponto , nós temos mais ou menos essa inclinação. E, claro, se você tivesse mais pontos, você poderia fazer isso cada vez mais. E isso indicaria a derivada em cada um desses pontos. E isso te daria um conjunto de soluções para essa equação diferencial. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!